Sou Ana Paula Nicolau, sou psicóloga formada pela PUC Campinas e atualmente estou na área da psiconcologia. Hoje eu trabalho com pacientes que estão em tratamento oncológico, seja esse tratamento a quimioterapia, hormonioterapia ou a imunoterapia. Então são aqueles pacientes que foram diagnosticados com câncer e estão iniciando aí uma jornada de tratamento. A psiconcologia é uma área da psicologia da saúde, é um braço dessa área. E ela é nova, então a primeira vez que a gente teve um congresso sobre psicocomologia foi nos anos 90. E aí essa área começou a crescer no Brasil e hoje ela cresceu de uma forma tão intensa que se tornou lei, que tanto nos serviços de saúde pública ou privados a presença de um psicólogo em oncologia é essencial, é obrigatório. Tem um paciente que tem uma proposta de tratamento curativo, que é aquele paciente que visa alcançar a cura. Tem um paciente que está em tratamento paliativo, que são aqueles pacientes que não tem mais uma proposta curativa do câncer, mas tem um caminho e possibilidades que vão dar para ele uma qualidade de vida. E tem aqueles pacientes em cuidados paliativos exclusivos, que são aqueles que a gente vai cuidar desse finalzinho de vida, aqueles pacientes que estão próximos da morte. Então a minha atuação aqui no dia a dia vai de acordo com o tipo de paciente que chega até mim, sempre buscando dar um conforto emocional, ressignificar o estar doente, o diagnóstico de câncer e cuidar dos aspectos emocionais, tanto do paciente quanto também dos seus familiares. Com a pandemia, a rotina do dia a dia não foi tão afetada, por ser um serviço essencial que não pode parar, mas esses pacientes chegaram até nós mais fragilizados, porque a quimioterapia os torna grupo de risco para o Covid. Então esses pacientes chegaram até nós com uma demanda emocional muito maior, uma angústia de morte que o câncer já traz, mas que com a pandemia se intensificou. O que eu mais gosto da área da psico-oncologia é principalmente o fato da gente não atuar sozinho. Diferente da psicologia clínica, que é o mais comum, que você tem você e o paciente, nesse caso a gente tem uma equipe e a gente tem que estar sempre conversando com essa equipe. A nutrição, a farmácia, o médico, a enfermagem, a gente precisa estar sempre juntos. Então eu não atuo sozinha. O maior desafio que se tem, principalmente quando a gente fala de cuidados paliativos exclusivos, é o assunto morte. A gente tem na nossa sociedade um tabu sobre a morte. E aqui a gente precisa falar da morte. A gente precisa cuidar do processo e auxiliar esse paciente e a família desse processo do morrer, para que aconteça da forma mais calma e da forma menos dolorosa possível. Uma das coisas que eu mais admiro na PUC Campinas é que ela sabe escolher a dedos quem são seus mestres. Então, normalmente nós temos aulas na PUC com os professores que são referências nas áreas em que eles atuam. Então a primeira vez que eu ouvi falar sobre a psico-oncologia foi numa aula eletiva da PUC no quarto ano, com a professora Nelly Nussi, que é referência na área, porque essa é a característica que a PUC nos traz. Então ali meus olhos começaram a brilhar para esse caminho, para essa área. Eu tenho um carinho enorme pela formação que ela me proporcionou. Desde o primeiro ano que eu entrei, eu entrava nos projetos de extensão sem ter a bolsa, depois vim a bolsa. Então, desde o primeiro ano até o último, eu vivi a PUC na maior intensidade possível dentro das possibilidades que ela traz. E ela dá muitas portas para nós.